Me conta uma coisa, você muitas vezes faz angioplastia e outras vezes você coloca o stent, que é a angioplastia mais a implantação do stent. O que é o stent e quais são os tipos de stent que existem? O stent é uma arma poderosa no combate à restenose, ao recoil elástico da artéria. Porque primeiro a gente inventou o balão, botava um balão, quebrava um pouquinho a placa e empurrava a placa contra a parede. Mas a placa tem uma elasticidade, ela volta, depois que você empurrou, ela não é um cano rígido, então ela retorna e fecha um pouquinho. Imediatamente, horas depois, você já tem o recoil elástico. Então foi criado o stent, que é uma malha de metal para sustentar a abertura que a gente conseguiu. E foi um mecânico muito importante, mas ele tinha um problema, que é uma cicatrização, às vezes exacerbada, que a gente chama de restenose. Certo. E que acometia entre 20% dos casos, 20% a 30% dos casos, dependendo da complexidade da lesão e do paciente também. E esse stente perdurou durante muito tempo, na década de 90, e depois inventamos algo para diminuir essa cicatrização exacerbada, que seria botar um polímero, botar uma espécie de liberador de uma substância antineoplásica, que são os stentes farmacológicos. Esses têm uma liberação de substâncias. Uma liberação de substâncias que vai evitar esse crescimento celular, essa cicatrização exacerbada, que acaba voltando a fechar e voltando a restenosar, ou voltando a obstruir novamente o vaso. Esses stentes foram liberados pelo FDA americano em 2003 e uma outra droga no início de 2004. E hoje, mais de 80% das intervenções com os stentes são colocados os stentes farmacológicos nos Estados Unidos.